A dupla Belmonte Amaraí, com mais de 40 anos de carreira, apresentou grandes sucessos na festa de São Pedro. A primeira grande festa da paróquia de São Pedro de Alfenas teve início no dia 2 e vai até o dia 18 de agosto com a realização de grandes shows que vão acontecer aqui no Sajão. No sábado, dia 3 de agosto, a apresentação foi da dupla Belmonte Amaraí, que estiveram aqui e apresentaram grandes sucessos como Saudade de Minha Terra. O Belmonte Amaraí Nós tivemos o prazer de encontrar com o Padre Ságio, ele que é o idealizador de todo esse projeto. Vamos saber como que ele está sentindo na realização dessa festa aqui na cidade de Alfenas. Não é, Padre? Era isso mesmo que o senhor pensava? O mais importante, colocando a fé em primeiro lugar. Isso tem gerado uma espiritualidade do serviço, da gratuidade. E vai criando espaço de alegria, de encontro, de amizade. Foi isso que eu, quando a gente chegou aqui, nós pensamos. Eu estou feliz, mas o jogo está apenas 20 minutos do primeiro tempo. Temos que manter a seriedade, sem vaidade, sem achar que nós somos os melhores. Nada disso. Seriedade. Dia 18, acabar o show do Massir Franco. Vamos reunir para rezar, pedir a Deus, agradecer. Aí termina a partida. Mas nós estamos ainda ganhando de 1 a 0 só. Música Recordo com saudade Teus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe, numa tarde Hoje só ficou saudade Esse amor que se desfez Assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Com o meu não Foi que esta flor Deixou-me dor e sorrir Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele deu Meu coração Este ano a dupla Belmonte-Amaraí Está completando 48 anos de carreira Só que a Amaraí já tem 50 anos Em 72 O primeiro Belmonte Da dupla Belmonte-Amaraí Faleceu no acidente E ele tentou várias vezes Outro parceiro como Belmonte Mas agora depois de 12 anos Ele está com seu filho Que conhece muito bem A sua carreira E também o seu repertório Vamos saber Primeiramente Desse novo Belmonte Que é o filho do Amaraí Como foi Adaptar Os grandes sucessos De Belmonte-Amaraí Como diz Imortalizada Essa história Essa bandeira E acho que é por isso E para isso Que eu estou com meu pai Eu acho que O pai demorou um pouquinho E a gente estava dentro de casa Lá e não sabia Nós mesmos Não sabíamos O que a gente faria O pai eu queria estudar Não Eu falei Eu falei que não queria estudar Ele falou Estuda Eu falei Não Vamos cantar E eu acho que a gente está tentando E graças a Deus Somos muito felizes Estamos felizes E eu acho que isso Que você A pergunta é essa Eu acho que a resposta Está melhor ainda Está tudo em casa Eu tenho um amigo Que é cantor também E ele disse assim Para mim uma vez Ele disse Amaraí Você tentou vários parceiros Várias parcerias Aí o seguinte Você resolveu E fez um para você Foi o que aconteceu Então Hoje é o meu filho Que está cantando comigo Pra minha mãezinha Já teletrafei Eu já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei partida Que a terra querida Quero ir nascer Já ouço sonhando O galo fracando O iamubiando No escurecer A lua bateada Clareira das estradas A real da molhada A luz do anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Clareira das estradas